A presidência solicita às deputadas e os deputados que façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição nº 35, barra 2019, em primeiro turno de autoria do deputado Raul Belen. Indago ao relator, deputado Zé Reis, se está em condições de emitir o seu parecer. Proposta de emenda à Constituição nº 35, de 2019, de autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e tendo como primeiro signatário, deputado Raul Belen, a proposta de emenda à Constituição nº 35, de 2019, que altera o artigo nº 160 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Publicada no Diário Legislativo, de 1º de junho de 2019, a proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e a esta comissão especial. A primeira comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta na forma original. Vem agora a proposta a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos dos dispositivos do artigo 201, inciso 1º, do Regimento Interno. A fundamentação à proposta da emenda à Constituição em análise tem como objetivo alterar o artigo 4º, o paráfego 4º do artigo 160 da Constituição Estadual. Acrescenta ao referido dispositivo o inciso 1 a 6. Os dispositivos a que se pretende acrescentar estabelece que as emendas individuais apresentadas ao projeto de lei ao orçamento anual poderão alocar recursos para as transferências aos municípios a títulos de doação ou com finalidades a despesa definida na lei, hipótese em que os recursos serão repassados de forma direta independentemente da celebração de convênios ou instrumentos congêneres. Já o inciso 3, prever que os recursos decorrentes das indicações de emendas individuais a títulos de doação ou com finalidade de despesas definidas não poderiam ser empregados no pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo ou pensionistas. Finalmente, a proposta prever que a fiscalização e a prestação de contas da aplicação de recursos transferidos será feita em conformidade com os procedimentos adotados pelos entes governamentais sob as suas respectivas jurisdições e pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Constituição e Justiça, por sua vez, na análise que fez sobre a proposta da matéria, opinou pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade, especialmente tendo em vista o cumprimento da regra de iniciativa e da competência estadual para tratar do tema como sugerido na proposta. Quanto ao aspecto do mérito que cabe a esta Comissão Especial analisar, entendemos que a proposição merece algumas sugestões de aprimoramento, tanto no seu conteúdo como no aspecto da técnica da redação parlamentar. Conforme registrado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, tramita perante o Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição com objeto semelhante ao da proposição em exame, sendo ela a PEC nº 48, de 2019, já aprovada na Câmara dos Deputados, atualmente em apreciação ao Senado Federal. A referida PEC pretende acrescentar os parágrafos 19 e 20 do artigo 166 da Constituição da República, prevendo que as emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentário anual poderão alocar recursos diretamente ao Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O Fundo de Participação, em subtítulo próprio, indicando o ente federativo que será beneficiado. Ao longo de sua tramitação perante o Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, a referida PEC Federal sofreu alterações que aperfeiçoaram o seu conteúdo e a sua técnica legislativa. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados, que se encontra em discussão no Senado Federal, foi construída após realização de audiências públicas com participação de representantes de diversos setores e órgãos públicos. Entendemos que as alterações promovidas pela Câmara dos Deputados na citada PEC Federal são pertinentes e também podem e devem ser trazidas para a realidade estadual, aperfeiçoando a proposição hora em exame. É exatamente o que sugerimos no substitutivo número 1, a seguir apresentado, conforme se percebe no seu texto, assim como no âmbito da PEC Federal, a ideia é regulamentar os repasses aos municípios originários de emendas parlamentares impositivas, individuais ou de blocos ou de blancadas, disciplinando os institutos de transferências. Cabe lembrar que o instituto de uma regulamentação específica, especialmente levando em conta as suas peculiaridades, que até mesmo dificultam o seu enquadramento nos instrumentos de transferências preexistentes no ordenamento jurídico e infraconstitucional. Da mesma forma, portanto, os ajustes propostos no substitutivo número 1, que apresentamos, regulamentam as duas formas de repasse das emendas parlamentares impositivas, seguindo o modelo adotado pelo texto da PEC Federal, aprovado pela Câmara dos Deputados. 1. Transferência especial diretamente repassadas de ir independentemente de celebração de convênio ou instrumentos congêneros destinada à aplicação dos recursos em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo Municipal. 2. Transferência com finalidade definida, repassada mediante a celebração de instrumentos jurídicos simplificados de repasse, a ser definido e regulamentado por lei, destinada à aplicação vinculada à finalidade de execução das programações específicas pelos parlamentares na fase de indicações do que se refere o parágrafo 8º do artigo 160 da Constituição Estadual. Entendemos que o substitutivo número 1 traz a necessária regulamentação específica das formas de repasse das emendas parlamentares impositivas, cuidando das suas peculiaridades e da realidade estadual. Desta forma, senhor presidente, concluímos pela aprovação da proposta de emenda da Constituição nº 35, de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Acrescento o artigo 160-A à Constituição do Estado, a fim de disciplinar a transferência a municípios de recursos estaduais decorrentes de programação incluídas na lei orçamentária anual por emendas individuais de blocos e de bancadas. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º. Fica acrescentado à Constituição do Estado o seguinte artigo 160-A. Artigo 160-A. A transferência a municípios de recursos estaduais decorrentes de programação incluídas na lei orçamentária anual por emendas individuais de blocos e de bancadas, nos termos do parágrafo 6º do artigo 160, poderá ser feita por meio de uma das seguintes modalidades. SIS 1. Transferência especial. 2. Transferência com finalidade definida. Parágrafo 1º. Os recursos transferidos da forma do caput não integrarão as receitas dos municípios para fins de repartição nem para cálculo dos limites das despesas com o pessoal de ativo, inativo e do endividamento do município. Parágrafo 2º. É vedada a aplicação dos recursos a que se refere o caput no pagamento de... SIS 1. Despesas com pessoal em cargos sociais relativos a ativos, inativos e com pensionistas. Inciso 2. Em cargos referentes aos serviços da dívida. Parágrafo 3º. Na transferência especial do que se refere ao inciso 1 do caput, os recursos serão repassados diretamente aos municípios beneficiados, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênero, exigindo-se apenas a assinatura do termo de transferência especial que identifique o município contemplado, a autoria da emenda parlamentar e da dotação orçamentária objeto da transferência. Parágrafo 4º. Os recursos transferidos na forma do inciso 1 do caput passarão a pertencer ao município no ato da efetiva transferência e serão aplicados em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do município. Observando o disposto do parágrafo 5º. Parágrafo 5º. No mínimo, 70% dos recursos transferidos na forma do inciso 1 do caput serão aplicados em despesas de capital, observada a vedação prevista no inciso 2 do parágrafo 2º. Parágrafo 6º. A transferência com finalidade definida do que se refere ao inciso 2 do caput, os recursos serão vinculados à finalidade de execução das programações indicadas na forma do parágrafo 8º, artigo 160, e aplicados na área de competências constitucional do Estado. Parágrafo 7º. Para a realização da transferência com finalidade definida do que se refere ao inciso 2 do caput, será exigido apenas a celebração de instrumento jurídico simplificado de repasse a ser definido e regulamentado por lei, a qual definirá também os requisitos e a documentação necessária à sua celebração. Parágrafo 8º. O disposto do parágrafo 7º não se aplica às transferências regulamentadas por lei específica que definam o instrumento jurídico próprio como condição para sua realização. Parágrafo 9º. Até a edição da lei que se refere ao parágrafo 7º, aplicam-se as exigências em vigor quanto ao instrumento jurídico a ser celebrado, bem como quanto aos requisitos e a documentação necessária para a sua celebração. Parágrafo 10º. A aplicação dos recursos transferidos nos termos deste artigo será fiscalizada. 1. Pelos órgãos de controle interno do Estado e dos municípios e pelo Tribunal de Contas do Estado em caso de transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput. 2. Pelos órgãos de controle interno do Estado e pelo Tribunal de Contas do Estado no caso de transferências com a finalidade definida a que se refere o inciso 2 do caput. Parágrafo 2º. Esta emenda constitui-se uma entrevigor na data da sua publicação, produzindo os efeitos no que se refere à execução orçamentária e financeira referente à Lei Orçamentária Anual de 2020. É o que temos, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Zé Reis, pelo parecer, muito bem fundamentado, desta PEC. Então, nós vamos entrar no processo aqui de discussão do parecer. Em discussão do parecer, senhores deputados, eu fui um dos que também assinei esta PEC, através da autoria do deputado Raul Belen, e quando ele me apresentou, eu compreendi naquele momento que hoje a burocracia para que os municípios possam receber um recurso é tão grande que em alguns casos eles não conseguem nem receber, porque talvez eles não tenham a equipe, uma equipe técnica que consiga elaborar os projetos, os programas e cumprir todas as exigências que o Estado faz para que o município possa receber o recurso. Eu entendo que essa PEC vai facilitar muito a vida dos municípios, sobretudo os menores, aqueles que têm mais dificuldade, e que às vezes a gente faz a indicação da emenda e o município acaba perdendo esse recurso, pelo excesso de zelo, às vezes, do Estado, pela dificuldade, pela burocracia. Então, eu acho que essa PEC vai favorecer, vai facilitar muito a vida do cidadão, porque quando perde, o deputado Marquinhos, você que já foi prefeito, sabe que não é o prefeito que está perdendo, é a cidade que está perdendo, é o cidadão que está perdendo o recurso, está deixando de executar uma obra, talvez importante, porque o prefeito não deu conta de cumprir todas as exigências a tempo e a hora que o Estado quer. Então, eu acho que é uma PEC que vem nesse momento e contribui muito. Com a palavra o deputado Zé Reis. Deputado Presidente Irineu, professor Irineu, aqui em cumprimento os demais nessa bancada, quero aqui, da mesma forma, externar a honra e o prazer de relatar uma PEC tão importante, onde o deputado Raul Belém teve a brilhante ideia da qual possamos e encampamos desde o primeiro momento. A PEC nº 35, 2019, trará grandes avanços à desburocratização da administração pública. Principalmente no momento atual, onde nós vivemos governos liberais, no momento de renascimento da sociedade, no momento em que a sociedade pulsa, clama por efeitos concretos da política, por efeitos concretos do voto, pelo retorno concreto desse voto, dessa esperança, que muitas vezes se foi, mas a vida não melhorou lá na ponta. Eu que venho do sertão, que venho lá das barrancas do velho Chico, sei que há dificuldade, muitas vezes, de ter água para beber. E isso trará vida aos municípios que, nos últimos anos, foram simplesmente criados programas, mais programas e outros programas, porém, sem o custeio, sem o investimento para esses municípios, engessando de uma vez por todas esses municípios. E agora sabemos que o cidadão mora, não mora no Brasil, não mora no Estado, não mora no país, melhor dizendo, mas mora, sim, no município. A vida que corre é no município. E nada melhor do que desburocratizarmos e colocarmos os recursos, especialmente nossas emendas, para chegarmos na vida do cidadão. Aquele cidadão que precisa do posto de saúde, que precisa daquela rua pavimentada, para aquele senhor que tem uma sua doença respiratória, para aquela criança, e sucessivamente. Então, quero aqui trazer meus parabéns a essa comissão, pelo trabalho célere de dar resposta à sociedade. Com certeza, nobres pares, será muito bem aceito, não no plenário, acredito eu que, ainda esse ano de 2019, para que em 2020 possamos ter esse capítulo escrito por nós. É um capítulo novo, fervoroso, dentro de nossa Constituição do Estado, respirando resposta ao voto, ao cidadão que tanto clama e que tanto espera do nosso trabalho aqui no Parlamento. Então, quero aqui, mais uma vez, enaltecer essa companhia que a quem tem aprendido muito para esse primeiro ano, já em clima de despedida pelo Natal que se aproxima, mais um ano muito proveitoso, eu que fui prefeito de uma cidade minúscula, que é a cidade de Bonito de Minas, e tenho certeza que essa nova geração de prefeitos é o dos prefeitos atuais, que receberá o efeito prático de uma política de transformação de uma região, e essa PEC nº 35 com certeza trará esse resultado do nosso trabalho, transformando nossa realidade. Parabéns a todos, parabéns ao deputado Raul Belém e parabéns a essa casa pela sensibilidade de uma proposta tão, tão importante e que trará bons frutos a todo o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Zé Reis, com a palavra o deputado Marquinhos Lemos. Presidente, nosso professor Irineu, eu queria aqui, na verdade, parabenizar a iniciativa do deputado Raul Belém e ao mesmo tempo parabenizar a todos, até pelas comissões e todos que com certeza serão, são e serão a favor dessa PEC. Eu quero também aqui dar o meu testemunho, a experiência própria como prefeito, quantos projetos que nós deixamos de conseguir a verba para que ela chegasse ao município por falta, não só, talvez fique aparecendo, que é por incompetência, mas é que a burocracia também é muito grande. Há uma dificuldade, talvez até já determinada para que esse recurso de fato não chegue no município. Então, nós sabemos que com essa aprovação e se essa PEC o mais rápido ela entrar e for colocada em prática, vai favorecer muito os municípios. E municípios lá como na nossa região, onde nós temos dificuldade de ter mesmo um corpo técnico que consiga atender as exigências para que o dinheiro de fato chegue no município. Quantos e quantos projetos, quantos recursos de emendas, de indicações e que não chegam porque os municípios não dão conta de elaborar os projetos. Então, eu acho que a gente só tem a parabenizar e torcer, sabe, deputado Zé Reis, que esse projeto entre o mais rápido possível, que já torne uma realidade e que os municípios possam, de fato, receber o recurso e, com honestidade, com trabalho claro, transparente, executem o que de fato esteja previsto para que seja feito lá no município. Não precisávamos ter tanta burocracia como hoje e tanta dificuldade para que o prefeito possa ver o recurso chegar na sua prefeitura e possa realizar aquilo que é a vontade de todos aqueles moradores. Então, mais uma vez, meus parabéns ao nosso deputado Raul Belém e a todos nós aqui que nos envolvemos para que esse projeto seja aprovado mais rápido. Muito obrigado, deputado Marquinhos Lemos. E também não poderia deixar de registrar aqui o meu agradecimento a você, deputado Marquinhos Lemos, deputado Zé Reis, ao deputado Neilano Pimenta, ao deputado Gustavo Mitre, por ter me dado a condição de ser o presidente dessa PEC, dessa comissão que está discutindo essa PEC para tornar ela possível de ser votada na Casa. Mais uma vez, eu confesso para vocês que nesse ano de 2019, como o deputado Zé Reis disse, eu também estou aqui pela primeira vez, e algumas cidades que eu passei, quando a gente fala de emenda, o prefeito fala assim, ah, não, deputado, isso é muito complicado, a gente não consegue isso. Então, se o senhor tiver uma outra forma de nos ajudar, nós até queremos, mas emenda é muito difícil, isso não vem. E se a gente perde muito tempo, as pessoas ficam perdendo tempo e a gente não consegue receber. Então, acho que essa Casa foi muito importante esse ano. Primeiro, ter votado as emendas impositivas para que realmente os prefeitos tenham a certeza que vão receber e votado as emendas que serão pagas durante o exercício, então as emendas desse ano serão pagas durante o próximo ano e agora, eu acho que para completar, a gente fecha o ano com chave de ouro, desburocratizando a forma de transferência. Acho que isso é o mais importante de tudo. Quando você chegar na cidade, o prefeito sabe que ele vai receber. é a mesma coisa de você delegar e cobrar. Então, agora o prefeito tem apenas a responsabilidade de fazer a execução do recurso e executar da melhor forma possível, porque ele poderá ser fiscalizado por outros órgãos, pela falta de execução clara, então ele poderá responder por esse motivo, mas não pelo excesso da burocracia. Acho que isso a gente elimina de maneira muito tranquila aqui nessa PEC e vai ajudar muito os nossos municípios, sobretudo aqueles que mais precisam. Encerra-se a discussão, em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Indagam os deputados se ainda tem mais alguma fala, se querem usar ainda o microfone. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e desconvoca a reunião de hoje que estaria marcado para as 17 horas e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.